A Unidos do Capão comemora nesta noite de desfile das campeãs o resultado conquistado no Carnaval de Porto Alegre em 2015. Com o enredo homenageando o ídolo colorado Fernandão, a escola venceu no grupo intermediário A e no próximo ano estará no grupo especial. Ao meu lado está a porta estandarte Denise Nogueira. Denise, fala um pouco sobre essa sensação de estar no próximo ano de volta no grupo especial. Para nós é uma grande alegria, sendo que esse ano nós tivemos bastante dificuldade para conseguir cruzar essa linha amarela e chegar lá na dispersão. Foi um ano de bastante dificuldade financeira que a escola passou e com a ajuda daqui, ajuda dali, vamos fazer fantasia, vamos se ajudar. Graças a Deus a escola conseguiu chegar aqui e conseguiu ser campeã. Tá certo, muito obrigada e bom desfile. Lívia Guilhermano, TVE no Carnaval 2015. Vamos lá, querendo que o mundo aplaudiu. É bem, é tudo é colorado, é colorado. Lívia Guilhermano, TVE no Carnaval 2015. Olá, querendo que o mundo aplaudiu. Lívia Guilhermano, TVE no Carnaval 2015. Tchau. Tchau. Vamos lá.